Música Oi gente, cá estou eu com mais um vídeo pra este canal No vídeo de hoje a Elaine vai mostrar todas as compras E tem compras que eu fiz nas revistas Avon e Boticário Pra quem não sabe eu vendo Avon e o Jefferson me de Boticário E aí o que acontece? Temos revistas pra todo lado aqui em casa E aí sempre que aparece alguma coisa na promoção Ou eu compro, ou o marido compra E aí eu acabei comprando mais do que eu costumo comprar E aí resolvi compartilhar nesse vídeo com vocês Certo? Então eu vou mostrar tudo que eu comprei O que eu já testei, eu vou falar se valeu a pena Vamos lá A primeira coisa nem foi eu que comprei, foi o marido que me deu Que foi o shampoo e condicionador E também o creme pra pentear da linha Cuide-se Bem O Boticário, Cachos Exuberantes Gente, eu ainda não tenho muito um feedback final pra falar sobre essa linha Porque eu usei tipo duas, três vezes no máximo Nem lembro direito Mas aqui fala que é longa duração de cachos Controle do volume, antifreeze Pra falar a verdade eu tô achando meu cabelo bem volumoso Mas assim Depois eu falo pra vocês Eu não vou dar um update agora não Mas ele fica bem macio o cabelo, sabe? Fica assim Até agora eu tô gostando Mas ainda não tá melhor do que o shampoo que eu usava da Natura não Gente, realidades Vou falar a verdade pra vocês Mas eu gostei bastante que o marido me deu isso aqui Ele vivia vendo eu reclamando Ai meu cabelo não tá legal Com esse shampoo e tal Uma coisa que eu fiquei assim é que esse shampoo é muito pequeno Gente, olha o tamanico dele Eu peguei um shampoo da Seda pra mostrar pra vocês Só pra vocês terem ideia do tamanho do shampoo É um shampoo anão Ou tamanico E tipo assim, tudo bem que ele é gordinho e tal Mas é muito pequeno E a grama dele é 250ml Esse daqui acho que é grama Porque esse daqui é bem grosso 200g E assim Bem menos produto E custa mais caro O shampoo se eu não me engano é 19,90 Condicionador é esse preço também A máscara acho que é 30 reais O Jefferson gastou 90 reais nesse kit aqui se eu não me engano 20, 40, 50, 60, 70 Uns 70 reais gente Por aí Eu não sei certinho Porque pra gente a gente não fica perguntando o preço Mas foi mais ou menos isso E depois eu conto pra você Porque eu ainda vou experimentar mais um pouco Mas falar a verdade Verdadeira Não tô aquele coisa assim Nossa, é o meu favorito Sabe Gostei e tal Mas parece que o meu cabelo tá mais armado Menos definido Não sei Não sei Eu vou testar de várias formas Pra depois falar Vai que eu dou uma prévia aqui E acabo falando mal de um produto Que às vezes vai ser uma benção na minha vida ainda Certo? Então esses foram os primeiros produtos E foi presente E aí como o Jefferson Ele ganha brindes Aí ele ganhou esse daqui Gente Eu fiquei tão feliz É tão gostoso ganhar as coisas Principalmente quando é lançamento Esse aqui é um condicionador de nutrição É tipo uma máscara Pra você hidratar seu cabelo E aqui fala que Duração Desde a primeira aplicação Fica com a nutrição profunda Que tem ácido hialurônico E óleos E penetra Penetra profundamente na fibra capilar Repondo os lipídios essenciais Para fios nutridos Fortes e saudáveis Pronto Deu match Então gente Essa linha match aqui O Jefferson tava em dúvida Se comprava ela Ou essa Que ele me deu E teve gente que falou Que não gostou muito Mas assim Eu vou experimentar Porque eu ganhei Uma amostrinha dessa aqui Numa das campanhas Tudo bem que era Pra cabelos coloridos Mas tudo bem Eu gostei bastante Então depois que eu experimentar Eu falo pra vocês Vai aparecer nos vlogs gente Eu tô gravando bastante vlogs agora E aí vocês vão ver né No decorrer dos vlogs Porque Elaine é muito sincera Nesse sentido Mas gostei Presente é presente Cavaludado Não se olha os dentes Não importa se é bom Se não é bom Enfim Eu vou usar E depois eu compro E aí tá Próximos produtos Agora sim Elaine desembolsou dinheiro Aqui tá Primeira coisa Foi essa paletinha aqui Que tá cheia de dedo Sou dessas né Já não basta o vidro do carro Que o marido ficar louco Eu bato o dedo em tudo Essa paletinha aqui É da Make B Ela é o preço de um diamante Quase né Porque vem um diamante aqui Passei esse preço É mais ou menos isso Só que gente Ela veio por 60 reais Eu acho na promoção Aí você fala Elaine que caro 60 reais Tudo bem que eu tinha O descontinho do marido De revendedor né Porque aí eu desconto A comissão dele Mas é mais ou menos isso Na promoção Porque eu acho que Fora de promoção Ela custa uns 90 reais Gente eu vou confirmar Isso agora Esse negócio de ficar Supondo não dá certo Vou olhar aqui Pera aí Paciência gente Não saiam daí Fiquem aí Já achei aqui Já achei a página Das maquiagens Cadê o preço Gente achei Custa 80 reais Você tem três opções Pra comprar Tipo blush mais claro Blush mais escuro Contorno mais escuro De acordo com o seu tom de pele Que você já fica melhor Pra você Então Nessa paleta Eu comprei pra colocar Na minha necessaire De viagem Tipo quando for Pra mariluz e tal Pra não ficar tirando Sabe contorno Blush O contorno blush Meu é grandão Sabe E esse aqui é compacto É três coisas em um Contorno Pra afinar o rosto Nariz e tal Blush Pra dar aquele ar de saúde E o iluminador Que é pra iluminar aqui Gente eu tô com a pele limpa Limpíssima Eu não passei nada Pra fazer esse vídeo Mas eu tô usando E o que eu tenho a dizer Só amor Só amor Eu peguei Eu peguei a promoção Da campanha passada E pra mim Acho que saiu por 40 reais Tá valendo Gente Tá valendo Tá super valendo Porque Nossa Cabe tudo Tudo que eu preciso Eu coloco aqui Olha Cabe na minha necessaire E eu já tô usando E tô amando Então valeu super a pena Não tenho nada A reclamar desse produto Eu tô apaixonada Sério E aí eu comprei Esse pó translúcido aqui Pra camuflar olheiras Que eu tô vendo As maquiagens Eu tô nessa vibe Sabe De ficar vendo Tutorial de maquiagem E tal Na internet E aí eu vejo Que muita gente Usa pó translúcido E tal E eu tô gostando Gente É uma mágica Isso aqui parece Que não tem cor É da linha Intense Tô tentando abrir Aqui enquanto falo Com vocês Parece que não tem cor Que é branco e tal Mas ele é transparente Mas ele dá Uma diferencial Ele dá uma matizada Na make Ele ajuda na questão De camuflar olheiras E tal Tô gostando muito Sério Então vou usar mais Depois eu falo pra vocês E aí por último Do Boticário Esse pó aqui Pra mim saiu por R$25 Se eu não me engano E Por último Esse corretivo Que saiu pra mim Por R$36 Mas não saiu R$36 Porque o Jefferson Me deu desconto Gente As coisas que eu comprei De maquiagem Na Boticário Saiu por duas vezes De R$40 Então Saiu por R$80 O marido Me ajudou muito Esse corretivo aqui Que é da cor Da minha cor Beige médio Ó Ele é pra Olheiras Né gente Por que ela ainda É tão preocupada Com olheiras Porque eu sou mãe E eu dou dormido Bem pouco A minha filha Tá nascendo O quinto dente dela E tá assim Tá tenso Ela tá lá na sala Com o pai Acho que vocês vão escutar Uns barulhinhos aí E aí ela ainda Andou assim Meu Deus Que que é isso Tem dias assim Que tá tenso Gente Hoje tá de boa E tal Domingo Marido em casa E tal Mas Tem dias que é só A misericórdia do Senhor E o Boticário Na minha vida Então desde quando o marido Começou a vender Boticário A minha vida melhorou Nesse sentido Falar em vida melhorou Gente Não basta comprar uma Meriva Encontrei essa máscara de cílios Na Meriva Não consegui localizar dono Não tenho acesso Porque A Meriva era de uma garagem Veio de um arama Pra outra garagem E essa garagem de carne Então sim Ficou pra mim Só que Vou falar pra vocês A verdade verdadeira Essa máscara de cílios Ela é perfeita Eu vou até passar aqui Enquanto eu tô falando com vocês Só pra vocês terem ideia O tanto que ela é perfeita Toda vez que eu passo Ela fala assim Meu Deus Como eu tenho cílios grandes E eu não preciso de alongamento Pra nada na vida Olha que coisa mais maravilhosa E aí eu vou elogiando ela Mas sabe aquela história Que você não pode elogiar Que senão a pessoa fica um nojo Essa máscara de cílios Olha a diferença De um olho pro outro Quanto mais camada você constrói Mais boneca você fica É a perfeição em pessoa, gente E aí você fala Elaine, por que você tá reclamando? Gente Olha Chegou o final do dia Eu passou umas duas horas Eu fui lavar uma louça Fui lavar a área Fui fazer qualquer coisa Ela mancha Se eu for num casamento Eu volto igual um panda Porque eu choro em todos os casamentos Que eu vou Então Não dá É só pra gravar o vídeo Tipo passar ela pra gravar o vídeo Pra vocês Então essa máscara de cílios Que custa 50 reais Na promoção Ué 46,90 fora de promoção Na promoção você vai conseguir Pagar um pouquinho mais barato Ela é extra volume Ela é a prova d'água Não é a prova d'água Na verdade Então se você encontrar ela A prova d'água Na revista Boticário Compre Porque as máscaras de cílios Do Boticário São boas Da Make B Mas É aquela história né É Tem o defeitinho de De tipo assim Ela derrete muito fácil Vocês vão ver o próximo vlog Que eu vou postar Aqui no canal Eu parecendo um panda No supermercado Revoltada comigo mesmo De ter passado essa máscara Pra sair pra Campo Morão É triste A vida da pessoa Que é enganada Pela máscara Mas fala pra mim Se não fica perfeito Eu fico com cílio de boneca Fico parecendo uma boneca Que menina linda Eu casaria comigo Quando eu passo essa máscara Eu falo assim Meu Deus Se o marido me ver hoje Vai ficar apaixonado Mas No caso ele vê né Mas tem esse problema gente Eu passo ela já Preparando meu coração Pra ficar feia depois Ninguém é perfeito né Acho que o de Boticário acabou Gente Tem mais nada Mais nada 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 Agora vai vir as comprinhas Do Avon E aí você tá pensando Que eu gastei menos no Avon Porque o Avon é mais barato Não O Avon eu gastei mais Do que devia Ó Não Não Eu precisava mesmo Gente Eu comprei a nova base do Avon Só que eu fiquei surpresa gente Porque assim Olha o tamanho disso gente A minha mão não é grande Olha o tamanho da base Tipo é muito pequena Será que tem menos produto Que os outros produtos 25ml Não sei gente Pra mim pareceu pequena Não experimentei ela Porque ela chegou ontem E ela custou pra mim né Que sua revendedora saiu por 10 conto Gente Eu amo Avon Eu amo Avon A minha cor é o Beige Médio E aí eu pedi a base E aproveitei que o pó Tá na promoção Saindo pra mim por 12 reais Também pedi o pó Beige Médio também Eu gosto do pó do Avon Porque eu acho um preço bom E eu acho ele de boa qualidade Tem também a questão dos produtos Serem certificados e tal Gente Eu ando muito preocupada Agora que tá chegando a idade Já tô com 26 anos De ficar usando esses produtos Muito baratinhos Que as vezes tem algum ingrediente Que faz mal pra pele E tal Assim o Avon é bem ok Nesse sentido sabe A maioria dos produtos É bem tranquilo pra usar E O que mais? O que mais? Que eu comprei do Avon Comprei Não Esse aqui não é meu não Esse aqui é pedido Comprei Ai meu Deus Eu tinha esquecido Que eu tinha comprado isso Gente Eu vou testar com vocês agora Comprei um lápis pra sobrancelha Que Que tem uns negocinhos Pera aí Pera aí Ó Chama Mark Brow Tattoo É tipo uma tatuagem Só que não é tatuagem Tipo É pra fingir Sabe aquelas tatuagens Que as mulheradas fazem Pra ficar com a sobrancelha Parecendo que tá natural Fio a fio Então Que eu nunca tenho coragem De fazer Porque eu tenho medo De fazer com a pessoa E dar ruim E ficar esquisito Tem que ser um profissional muito bom E ainda assim Eu tenho medo dos outros cagarem Sabe? Porque é eu A sortuda Então gente Ó A caneta Ela vem com três Cês tão vendo? Cês tão vendo? Olha que massa Ela vem com três Assim ó Pra você desenhar a sobrancelha Ai Tô apaixonada Olha isso aqui Ó E aí gente Você pega a sobrancelha E desenha Será que eu não vou fazer cagada? Eu não consigo fazer isso aqui Pera aí Eu comprei na cor marrom Eu acho que eu comprei na cor clara Gente Eu devia ter comprado preto Hum Não gostei não Ai gente Será? Pera aí Deixa eu dar Eu preciso testar ela Hum Gente Eu vou testar Depois eu falo pra vocês Mas o vídeo é de compras Não é de resenha Depois eu volto aqui Pra experimentar esses produtos Eu vou falar o que prestou O que não prestou Porque quando não dá certo Cês sabem que eu volto aqui e falo Certo O lápis tatuagem Saiu pra mim por 20 reais Foi? Foi 20 reais 20 reais Gente Saiu pra mim Não sei o preço que tá na revista Porque eu sou revendedora E eu compro na revista da revendedora Agora gente A Elayne chegou Chegou a época Passou os 25 anos Não tenho mais 24 Nem 23 Agora eu tenho 26 E chegou a fase Que a Elayne Foi apresentada Na verdade devia ter feito isso Ano passado né Mas é que eu comprei da Mary Kay É Ao Renew Meu primeiro Renew Gente Ai eu vou tirar uma foto Nesse momento Pronto Tá registrado Gente Meu primeiro Renew E ai eu comprei o kit Renew Reversalids Reversalids Ai eu não sei dizer Mas é um creme de idade né Pra evitar rugas Já tem que começar de agora Porque o tempo é cruel Com a mulherada A gente envelhece muito mais cedo Que os homens E ainda mais que eu sou casado Com um negro né Eu falo pro Jefferson Que eu tenho que me cuidar muito Porque senão eu vou ficar Parecendo mãe dele daqui uns anos Então É Tô aqui Tô aqui me cuidando Eu comprei o kit completo Então isso quer dizer que tem O creme Dia Dia Antidade Esse Reversal Eu li lá que é tudo de bom Que é pra prevenir os sinais É Pra renovação completa Celular E tal Gente eu sei que tem o Renew 25 anos E tem o Renew de 60 anos 45 anos Mas eu achei esse daqui Mais legal No sentido assim Pra mim Nesse momento Do que O O Renew 25 anos Eu achei que esse daqui Tem uns potentes Uns poderes a mais Sabe E tava assim Tava na promoção Se você comprasse Cada Renew desse aqui Gente custa 60 reais Tá Eu não tô rasgando dinheiro Aqui parece uma promoção muito boa 60 reais pra mim Que sou vendedora Acho que é bem mais caro Pra quem vai comprar E ai eu consegui Todo o kit Por 150 reais 156 E uns quebradinhos Então vem o Renew dia Que tem protetor solar Fator 25 Vem o Renew noite Pra passar antes de dormir Então eu tô animada Vou passar hoje já Vem o Renew específico Para a área dos olhos E olha só o tamanico disso aqui Gente ele é muito pequeno Eu tô de cara Ele é muito pequeno mesmo Só que ele é bonitinho Ele abre aqui Eu ainda não sei Se é em cima Se é embaixo Gente eu vou ler Calma que eu vou ler Tenha paciência Que depois eu volto Pra falar pra vocês Além desse daqui Que tem embaixo Que você fecha aqui Gente ele tem Um tiquinho de nada Que deve ser tipo De ouro Olha aqui De creme aqui também Não sei se eu posso Ficar colocando o dedo Meu dedo não tá limpo Mas enfim Tem que catar uma espátula Pra não contaminar o produto E gente Olha um tiquinho É um tiquinho de nada Tipo É muito pouco produto É muito pouco produto Mas eu espero que isso aqui Seja ouro Seja tipo assim Eu passei ele Pronto Virei uma atriz famosa Que é o povo que usa botox Porém não tem Entendeu E aí eu comprei ele Pra usar Também vou usar Com certeza Porque eu não gastei 158 reais Pra deixar na gaveta Eu tô apaixonada Por creme ultimamente E aí o que eu mais Me surpreendi desse kit Que vem também Esse creme de limpeza E esse aqui gente Eu fiquei assustada Com o tamanho desse creme Eu falei Oi Tudo bem Porque gente Olha o tamanho desse creme Comparado ao Renew Gente Vocês tão vendo isso gente Olha o tamanho E esse creme de limpeza aqui É aquele creme Pra você deixar a pele limpinha Pra receber o creme Que eu uso mais a noite E elimina a oleosidade E as impurezas Da pele É para todos os tipos de pele Minha pele é oleosa Mas como falou que Que elimina a oleosidade Eu gostei É um sabonete Que também é chamado De creme de limpeza É tipo um gel E gente Eu quero usar ele Sabe com o que? Com a coisa que eu ainda não tenho Mas eu terei Sabe aquelas esponjinhas Que o pessoal chama Acho que é fóreo Aquelas que desvibram Que as blogueiras Andam usando pra lavar O rosto Pra dar menos espinhas E tal Eu vou comprar Mas eu não vou comprar O original Que custou 800 reais Eu vou comprar Essas aí Que vende aí Imitação Sabe? Uma inspiração Por 30 reais 40 reais Eu vou ver se eu acho Em Campo Morão E vou comprar Mas por enquanto Eu estou usando No final No final dessa história No final dessa brincadeira Mas eu sei Que não foi pouco dinheiro Não Ainda bem que eu vendo Que eu consigo tirar Uma comissãozinha Ainda bem que o marido Te desconta a comissão Ainda bem que a gente Parcela E por aí vai E é isso gente Essas foram as minhas comprinhas No Avon Será que eu estou esquecendo Alguma coisa? Estou esquecendo nada não Gente Clique em gostei aqui Se você tiver gostado Desse vídeo Se inscreva no canal Beijão Tchau, tchau